O homicídio foi registrado na noite da quinta-feira na rua José Aldoni, bairro São João, em Pato Branco. Edson Pinto de Oliveira, vulgo Pelé, de 38 anos, foi morto a tiros. O SAMU chegou a ser acionado, mas no local confirmou a morte. Segundo a PM, a vítima tinha um mandado em aberto por tráfico de drogas. A gente recebeu a ligação do 9-0, que havia um rapaz ferido. Chegou a informação por arma branca e também por arma de fogo. Então viemos até o local, né? Encontramos o indivíduo caído ao solo. Logo em seguida chegou o SAMU e já constatou o óbito do cidadão. Segundo o que foi apurado, Pelé estava na companhia de dois adolescentes momentos antes do crime. Já o autor dos disparos fugiu com a ajuda de outra pessoa. A partir das informações que chegarem para a gente, a gente consegue fazer alguma busca no primeiro momento. Senão cabe agora à Polícia Civil fazer a investigação do crime. Foi por volta de sete horas, sete, sete e pouquinho. No dia anterior, a polícia já havia atendido uma ocorrência envolvendo o homem que foi morto. Ele estaria convivendo com uma adolescente de 13 anos que foi localizada pela polícia. Ele não foi encontrado na abordagem. Já no caso desta quinta-feira, a polícia recebeu informações que o homem continuava no bairro. Mas quando tentava algum tipo de operação, recebeu a notícia do crime. A irmã da vítima conversou com nossa equipe. Ele fez tudo errado, fez. Ele não deveria ter tirado o tornozeleiro, ele não deveria ter se envolvido com menina, adolescente. Ele fez errado. Mas ele nunca matou ninguém. Ele nunca roubou. Ele era usuário de droga. Eu internei duas, três vezes ele. Ele fugia. Desde que nossos pais faleceram, ele era usuário de droga. Mas ele fez mal para ele mesmo. Ele era a única pessoa que eu tinha para dizer para você, Tiago, que era meu irmão, que era meu sangue. Era o único. Hoje eu, infelizmente, perco mais um aqui nesse bairro. A criminalística esteve no local coletando informações do fato. O ML de Pato Branco recolheu o corpo. A polícia civil também foi acionada e agora investiga o crime.